22 de julho, Santa Maria Madalena. Maria Madalena era natural de Magdala. Em São Lucas encontramos a primeira referência a ela. Jesus caminhava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Iam com ele os doze apóstolos e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus ou doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, esposa de Cousa, intendente de Herodes, Susana e muitas outras que lhe prestavam assistência com seus bens. Lucas, capítulo oitavo, versículos primeiro a terceiro. Jesus era hóspede de um certo Simão Faridzeu, que o tinha convidado a jantar. Durante o banquete, entra na sala uma mulher que se prostra aos pés de Jesus, lava-os com suas lágrimas, enxuga-os com seus cabelos, beija-os repetidamente e os perfuma. Os olhos dos comensais estão gravados nesta mulher, conhecida como pecadora pública. Daí veio a crítica contra Jesus. Se este fosse um profeta, com certeza não teria permitido que tal mulher lhe tocasse os pés. Jesus leu tais pensamentos na mente dos opositores e tomou a defesa da mulher. Veja, disse Jesus a Simão, eu entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Ela os banhou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Tu não me deste o ósculo da paz e ela não cessou de beijar-me os pés. Tu não derramaste o perfume na cabeça. Ela me ungiu os pés com o aroma precioso. Em tudo isso, ela demonstrou grande amor, porque muito lhe foi perdoado. Lucas 7, 44 a 50 Maria Madalena foi das poucas que estava presente aos pés da cruz, ao lado da Virgem Maria, duas mulheres dos extremos, a Imaculada e uma pecadora pública. Ambas receberam a redenção de Cristo, mas em formas diversas. Maria, por antecipação, por força da qual foi concebida Imaculada. Madalena, representando a humanidade pecadora, precisou ser lavada pelo sangue do Redentor. Ela também foi a primeira que viu o Cristo ressuscitado na manhã de Páscoa. Oremos. Senhor, que na vossa infinita bondade quisestes que Maria Madalena fosse a primeira a receber do vosso Filho a missão de anunciar a alegria pascal. Concedei-nos por sua intercessão, que seguindo o seu exemplo, anunciemos a Cristo ressuscitado e o contemplemos no reino da glória. Ele que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.